Se você gostou desse vídeo, meu brother, minha brother, você pode dar o like aqui, se inscrever pra ajudar a gente na meta de um milhão de inscritos. Isso vai fazer muita diferença, véi. Essas minas aí quebraram tudo. Ajuda você a nós quebrar tudo também com conteúdo diário. Se você ainda não conhece o meu trabalho, cola aqui embaixo que tem um monte de link pra você acompanhar. Eu vou ficar feliz demais se você puder. E é isso. Aquela filosofia aí pra quem gosta de dar aquela filosofada é a seguinte. Em batalha de marido-mulher, não se mete a colher. Satisfação é nós que tá quebrada. Vamos que vamos. E aí pro dentista que eu corto sua artéria. Se você sorrir, sorri pra minha bala que hoje a pistola tá séria. Tá entendendo? Tá no reino e hoje chega a ser um bobo. Demorou pra mudar a corte e avisa que os premeus tá chegando e o castelo vai pegar fogo. Tudo bem, meu parceiro. Por isso que agora na verdade esse é o critério. Mas se o castelo pegar fogo, você tá fudido. Ele é o Júlio César. São vocês que tem império. Isso que é toda. Por isso que agora você vai aguentar minha revolta. Todas as vezes eu perdi pra mim, não pra você. Então prepara que a rainha dessa porra tá de volta. Fala, porque você não sabe o que fala. Deixa que a Jocie Levis que te cala. Respeita dessa porra com a rainha do tio Lala. E a cara de São Paulo você não fala. Demorou por isso você pula na bala. Na de São Paulo você é o cancha, eu sou o party. Hoje eu vou fazer um kickflip na sua cara. Tá entendendo? Você acha que é rainha esse reino, não é reinado pela sorte? Então demorou. Já que ele é o Júlio, daí a César, o que é de César, aí pra morte, o que é da morte. Sou criado nas ruas de São Paulo. Nego fui ungido entre ódio e medo. Desse cedo. Entendeu que agora tá com pego. Apontar o dedo é tipo dar o tempo de Salomão na mão do Edir Macedo. Na mão do Edir Macedo, a minha semelhança é que eu sou um cara sábio. E quando eu entro dentro de uma batalha, eu peço Deus, abençoe meus lábios. Unja minha alma, purifique todas as impurezas. Então eu que sou ungido. Então nessa noite eu virei o Salomão. Deus me dê sabedoria, mas deixe o resto comigo. Vai dizer, então deixe o resto comigo. Ideia de um idiota que olha pro próprio vivo. Antes de entrar eu faço uma oração. Deus boteja meus inimigos, porque hoje eles estão fodidos. Você vai ter que me entender. Por isso que eu danço que nem picolho. Eu sou um gatinho, mas lembra do Nick V. Até o gatinho fofo pode arrancar teu olho. Engraçado. Eu tô muito pro cu. Eu faço essa punch por excesso e vacilo. Sua mãe ora quando eu saio de casa. No outro caso eu digo, você é por pena do seu filho. Ai, só que eu sou mais sagaz. Ele falou de filme, ele tá dentro do bolso. Filme na batalha, eu vou chamar de exorcista. 360, que eu dei no seu percurso. E mais de três pro... E falo que eu tenho vés, e num é safado, então não se afete. Tenha sempre certeza de que você é. É. Quer falar sobre safado? Mas eu sou um sujeito Não sou safado, então mantém respeito Porque tem que provar, mostrar e direção direito Língua chicote da alma, cobrança é a do peito Demorou, e o olho é a janela Por isso você perde, pois quer pagar de favela Demorou que você vai perder, rapaz É safado no sintonia, que não dá pra se safar Tem nada a ver com sintonia Vou ter que te mostrar que eu faço com alegria Sabe por que é importante? Ele chama de safado, então você é um comédia Que trampa com um comediante Eu fiz a piada, meu mano, porque isso é um púlpito O importante é que eu fiz a piada, depois eu ri por último Essa que é a diferença, o seu ataque é uma resposta O que é um chicote na alma pra quem há 300 anos Tem chicote nas costas? Muita coisa Um chicote na alma é muita coisa, atípico hoje Há 300 anos tem chicote, você tá tendo um chicote até hoje? Nessa alma? Entendi, e é por isso que você morre hoje Porque pelo visto você não se livrou do chicote e tem outro essa noite Demorou, só que isso você não aplaude O que te chicoteou foi uma palavra no primeiro round Foi a palavra safado que te arrancou a lágrima Mas rimou o dicionário inteiro e você travou na primeira página Eu já vou mostrando como que hoje você conhece meu navalhado Até porque hoje eu te pato Você sabe que você é basbalho Ai, mas tem MC que não tá preparado Eu tô preparado pra caralho Tá entendendo como é que eu matei É porque na batalha você está aqui Muito bem que hoje aqui eu sou 6x6 Eu vou provar Rima é analítica Só manda clichê, suporte, mirou no livro e acertou na autocrítica Isso que é foda Eu não tô gostando quem agora Você sabe que você não é lapora Vou gostando que o seu partua que agora não aflora Ela fala que eu sou MC de suporte Ela fala que eu contei com a sorte Não tô entendendo Da última vez que alguém falou isso Me fala quem ganhou a Norte O que você fazia antigamente Hoje você não faz Sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Seu fantasma do passado que já não me assombra mais Você tá entendendo Eu tenho pra bater E por isso, mano, eu sou tipo tio-fio Eu tô te batendo, mano, é tipo pio-pio Igual a sua marca, eu tô tipo pio-pio Você não consegue ou eu tô tipo pio-pio Por isso, tá ligado que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo o tio-fio Cê tá dando um sapo Eu sou tipo o Naruto Com o alto e rima na sua cara E parado Pensa, gente Você tá entendendo Eu bato Na cara Eu desfrago O papo Você nunca aguenta De saco Na frente Agora, aqui Eu conto o papo Te amasso Você nunca aqui vai conseguir Ai, eu papo neto, mano Então disfarça Se você quer rima, concluir Tá vindo em si Vem com ideia boa E não trocar filhos sem graça Bora, 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 bora Não deixa não Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Do Uau Tipo kiu-kiu Você amarela, mano Tipo pio-pio O canto vai ser mais E gera pio-pio Arranca o seu crânio Tipo kiu-pio Mas pensado na guima Do que tio-pio É por isso Que eu não quero Se nem um pio Cê sabe, meu mano Faz o que eu queria Fala da minha história Mas em minha história Você nem existiria Aê Você sabe, mano Que agora é sem finismo Eu sei como massa de bolo Quanto mais vai, demais cresce Então hoje eu derrubo Cê senha de gigantismo Aê Sem trocadilho Kant digita, né Cinta Se meus trocadilhos É sem graça E ultrapassado Por que que você me imita Para Repara Tavim Vai tomar no seu Eu não falei de fazes filhos E nem falei de disco Kant é das antigas Então eu sempre fui ao disco Aí, bate o palma Hoje o resultado Ele não vai repetir O mesmo resultado Que tinha lá no YouTube Porque hoje em dia As coisas são diferentes O Kant não é o antigo E o Tavim é o Shippuden Cê tá aí Pai, cara Ouvi pra matar Eu sou conhecido Como sendo o seu filho Mas eu acho que Cê veio pra descarrilhar Eu sou o trabalho Hoje eu escanto do filho Ele falou que eu sou conhecido Por seu filho dele Ah, Kant Não foi Se você já assistiu BMIO vs. Naui Cê vai tomar um top Top e o espantozoide Viva de 3 2 1 Viva O Kant não é o mesmo E eu não sou o Naui Você vai vendo Que o seu espírito é opaco Você é o Naili UBM Tenho rimas pra mandar você De volta para o meu saco Ei Presta atenção meu mano Que eu não rima erro Eu vou voltar aqui Porque você é feijão com arroz Quem sabe faz ao vivo Só que essa é a minha live E quem sabe mais O Taio Faz os dois Ei Dê uma menção Que tua casa cai Claro que eu faço vários trabalhos Eu tenho dois filhos Ajuda o meu pai Ele tem dois filhos E ajuda o pai Cê faz live E também faz o freestyle Faço freestyle E também faço música Duas coisas É um mero detalhe O que muda É apenas a circunstância Tá ligado Eu vou dizer e falar Cê ajudar o seu pai Ela também ajuda Meu pai a ganhar É por isso que eu calmo o seu fim Se ela ajuda o seu pai Acho que você tá fazendo Piques pro TaVin Cala a boca Se não soube a ligão Isso é freestyle Você só fala música de buceta Eu estourei meu hit Fazendo o High Tyler Mano Eu falei de buceta Onde que ele tá falando Eu vou fazendo essa creta Não era eu o seu filho O seu filhão O TaVin Ah o Cust não fala de buceta Beleza cante Você me fez por bluetooth Não Você sabe tudo aqui Você pereceu Essa aqui mano Você já esqueceu Eu não te fiz por bluetooth Em cima da batida Meti E depois de nove meses Que eu comi sua mãe Nasceu a pior decepção Da minha vida Você quer se crescer Então você se cresce comigo Falou de tigre Um MC da galera Não aposta no tigrino Aposta no Pantera Aposta no Pantera Que aí você vai perder Não liga pra nova era Vocês é o tigrinho Aí você se engana Hoje vocês perderam Pros quatro reis da savana Só que só rimeu uma merda Você é rei da savana Eu tô na floresta de pedra Nem fala de aposta Pra mim você tá fanguando Então hoje vão perder Pra nova aposta do ano Só que eu chego assim Se o assunto é aposta Esse quarteto não deu grim E já que é aposta Esse aqui é o intuito Olha essa plataforma Ela tá pagando muito É Você não ganha mais Você tá achando Que isso é eficaz Na primeira fase O Lilby sempre toma um pau Exatamente o que você fez No nacional Vai deixar Vai deixar E mais em 3 2 1 Sim Qual nacional Que eu tava classificado Ganhei o estadual E virei o melhor do estado Era pra você Ter participado Só que desde criança Você tá aposentado Eita Falou de Tik Tok na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele você não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic É minha palma Vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Lil V conhecido Por morrer em primeira fase Salve aí Quebrada Diz aí Como é que tá a morena Tá difícil né De manter o contato Quem tá falando é TH E hoje Mano Nós vamos trazer uma parada aí Não tenho nem palavras Pra expressar Porque eu particularmente Gosto demais Quando as minas Se impõem Nas rodas de freestyle Manda Aquela rima Deixa muito nego No chinelinho Meu mano Ou na sandalinha Tanto faz E o vídeo de hoje Vai falar sobre as minas Que humilharam os manos Na rima Infelizmente ainda tem homem Que pressiona bastante E acaba rolando Aquela parada de Mulher Não se sente muito a vontade De colar Nas rodas de freestyle Por causa de rima machista Esses caras que não tem noção Mas hoje Nós vamos ignorar Tudo isso Que nem deveria existir E vamos trazer As melhores rimas Das minas Humilhando os manos Aqui pra você Então bora de vídeo